Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E manos, lançou então a temporada 2 do capítulo 2, e nesse vídeo eu vou mostrar todos os itens do passe de batalha para vocês. E lembrando, manos, que se você for comprar o passe e quiser comprar me apoiando, além de você estar dando uma força gigantesca pro canal, você também pode participar de um sorteio de 20 mil V-Bucks, ok? Bom, eu tô aqui no lobby, como dá pra ver, o lobby já mudou, tá ligado? Tá com o tema ali, o símbolo ego ali no fundo, né? E então vamos aqui logo no passe de batalha, que eu tô muito ansioso. Olhem só, manos, mudou completamente o design aqui do passe de batalha. Deixa eu ver, aqui tem um computador, aqui tem uma mesa, e aqui tem... Mano, que que é isso, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui o passe de batalha primeiro. Vamos ver, aqui deve ser pra comprar, né? Eu suponho. Ó, aqui são os itens do passe, meu. Tá, já vamos entrar no item, eu vou primeiro obter o passe de batalha. Então eu vou vir aqui. Mano, tem um Deadpool, se o Deadpool estiver no passe, mano, meu Deus. Vamos, então, comprar o passe pro 950 V-Bucks. Aí, então, eu vou mostrar todos os itens para vocês. Vou comprar a versão normal, confirmar a compra. Olhem só que tela bonitinha, manos. Confirmar compra. Comprei, então, o passe, passe de batalha desbloqueado. Aqui, animaçãozinha, né, que sempre tem. Já consegui o traje aqui da Especialista em Equipamentos Maya. Escolho um caminho exclusivo e tal, e também consegui a skin do Banana de Terno. Agente Embananado. Então é uma skin do Banana, não é uma versão dele. É uma nova skin de Banana, literalmente. Vamos, então, resgatar. Tá, voltou aqui pra esse lobby. Deixa eu ver aqui meus desafios. Deve ser as missões diárias, né? As missões diárias não, missões semanais, eu suponho. Deixa eu ver. Pose ou não, né? Ou é alguma coisa diferente. Enfim, eu não vou entrar agora no assunto dos desafios. Aqui tem um computador, vamos ver. Em breve, em breve. Aqui mostra o símbolo Alter e Ego. A guerra que tem entre as duas organizações. Então aqui não tem nada. E aqui tem a designação diária, deve ser as missões diárias, né? É, aqui as missões diárias, ok. Então aqui deve ser as missões semanais. Deixa eu ver, aqui tem o cofre de aprimoração. Ah, tem mais duas coisas. Agentes, ó. Tem uma porta de agentes. Prossiga. Pera aí, eu cliquei e... Mano! Que loucura, véi. Mostra uma historinha do agente. Ah, esse cara apareceu no teaser, né? Mano, que da hora, véi. Caramba! É o Brutus o nome dele. É o Brutus. Mano! Aí o outro desbloqueira aqui alguns dias. Ah, que da hora! Dá pra ver a historinha dos agentes. Muito show. E deixa eu ver. Aqui em cima tem o cofre de aprimoramento. Deixa eu ver o que que é. Ah, isso aqui eu vi, mano. Essa skin, ela vai ser totalmente customizável, ó. Vamos ver. Se eu clicar, compra o par de batalha, beleza? Conclua, beleza, beleza? Entendi. Aqui pode... Ah, eu posso mudar completamente a skin. O estilo do cabelo, tatuagem, manga, bota. Mano, que da hora! Que da hora! Nossa, eu já gostei dessa temporada. Só por essas novidades, já fiquei apaixonado. Tá, então vamos aqui ver os itens do passe, tá? De uma vez. Bom, já mostrei a skin aqui da Especialista em Equipamentos, né? Que você pode customizar. Aqui tem a skin do Banana de Terno, né? Bem show. Aqui tem o Gesto, me liga. Ok? Aquele Gesto maroto. Aqui tem Vida de Capanga, uma tela de carregamento. Aqui tem Maleta de Fuga, rastro de fumaça. Ah, achei meio zoado isso aqui, né? Aqui tem Incendiary Bucks, padrão, como todo par de batalha. Maleta de Banana, mochila da skin. Aqui tem o Envelopamento, Capanga. Tá escrito em inglês aqui, não sei se eles esqueceram de traduzir algumas coisas, mas enfim. Envelopamento bonito, eu gostei desse aqui. Aqui tem a música dos Espiões. Música da hora. Essa música tá no trailer. Me lembra muito a Música dos Incríveis, tá ligado? O filme dos Incríveis. Não sei porquê. Aqui tem o Emoticon, pode algemar. Aqui tem a picareta duplas, cortar e martelar. Ah, esse aqui é da hora, né? Um martelinho e também um cutelo, né? Que show, mano. Que show, na moral, essa picareta. Vamos ver aqui na 11ª categoria. O estandarte, normal, sem V-Bugs. Uma tela de carregamento, a colisão. Olha que show, mano. Os símbolos das organizações, né? Em dourado, muito bonito. Aqui tem uma mochila carga de capanga. Deve ser a mochila do cara, né? Que mostrou ali na historinha. Aqui tem o spray do Banana. Aqui tem uma asa delta, maleta de espólios. Olha, essa asa delta é legal, né? Com as algemas aqui, gostei até. Aqui tem mais 100 V-Bugs. Um spray cheio da grana. Aqui tem uma tela de carregamento. Missão na montanha. Ah, isso aqui apareceu nos teasers, né? Olhem só. Lá o navio, asa delta. É, isso aqui apareceu no teaser. Aqui tem, então, a skin, né? Do Brutus. Olhem só. Aqui tem ver escolha. Bônus. Estilo para as costas. Não, pera aí. Aqui tem ver escolha. Deixa eu ver. Ah, aqui tem dois estilos. Ó, o estilo do espectro e o estilo sombra, né? No caso, Alter e Ego. Show. Deixa eu ver se tem na primeira skin também. Acho que tem, né? E eu não olhei. É, aqui deve ter. Não, não tem. Também não tem. Acho que só, então, nessa skin tem dois estilos. Vamos ver aqui. Tem outra tela de carregamento. TNT, mas sem V-Bucks. Aqui, acessório para as costas. Mochila Arroio. Aqui tem um estandarte aqui de uma granadinha. Aqui tem um emote com explosão de amor, né? Itens aí que não são tão interessantes. Aqui tem uma... Ah, é uma asa delta. O que eu falei para vocês? Uma asa delta de bomba nuclear, né? Olhem só. Asa delta toma bomba. Comentei com vocês com isso. E realmente aconteceu, né? Uma asa delta aqui de bombinha. Acho que vai ser um item da hora, não sei. Aqui tem uma tela de carregamento. Olho da Tempestade, com uma lhama ali. O estandarte. Estandarte não. Envelopamento dinamitado. Caramba, que bonito, mano. Gostei. Gostei muito do envelopamento. Aqui tem 100 V-Bucks. Uma picareta. Picaretinha. Picareta bem simples até. Aqui o rastro de fumaça. Queda bombástica. Olha que da hora, mano. Kabum, tá ligado? Da explosão. Que show. Aqui tem asa delta. Explosão selvagem. Também achei da hora. Aqui tem o estandarte. Que, né? Comum. Aqui tem um estilo pra gente embananar. O estilo espectro. Ah, então aqui você libera o estilo da skin do banana. 100 V-Bucks. Aqui tem a mochila Caboça. Aqui tem um spray Dinamite. Que é da skin, né? Que tá aqui na 40ª categoria. Aqui tem uma música Pulo do Coelhinho. É, essa música é daquela dança que tem no jogo, né? Aqui tem uma dança. Passinho de ladinho. Da hora, da hora essa dança. Gostei, gostei. Aqui, então, tem a skin da TNTina. Acho que é assim que se fala. Deixa eu ver. Estilo sombra. Bonito. Estilo espectro. Bonito também. Mano, que da hora. Que da hora. Gostei muito dessa skin, na moral. Aqui tem uma tela de carregamento, mano. Olhem só. Da skin do gato, mano. Muito show. Muito show. Aqui tem um envelopamento do gatuno. Então, acho que a próxima skin do passe vai ser a skin do gato, né? O machado embananado. Então, é a picareta aí da skin do banana. 100 V-Bucks. Novamente. Aqui tem um acessor... Ah, então é uma mochila. Não é o item que apareceu no teaser. É uma mochila de versão felina. Obviamente, a mochila, então, da skin do gatinho. Aqui tem um emote com o Meow. Nossa, que apareceu lá no canto. Apareceu meio bugado, mas enfim. Aqui tem um gesto panelaço. Mano, esse gesto, velho. Esse gesto. Muito bom, muito bom. Aqui tem um spray. Está tudo bem. Só que não está tudo bem, né? Porque está pegando fogo ali. Aqui tem uma tela de carregamento. Nosso agente embananado. Aqui, então, tem uma picareta duplas. Arranhadeiras. Muito bonita. Olha só. Parece muito com a picareta do Bola 8, né? Temporada passada. Aqui, mais 100 V-Bucks. Um spray. Espinha de peixe, né? Que apareceu aí no teaser e naquele espectrograma do áudio vazado. Aqui, então, tem a Zadelta do peixoso. Mano, que da hora a Zadelta, velho. Que da hora. Eu gostei. Gostei da Zadelta. Aqui, então, tem um emoticon. Espectro. Os emoticons estão aparecendo aqui no canto esquerdo. Está meio bugado. Aqui tem o rastro de fumaça. Sopa de letrinhas. Aqui, então, tem o estandarte, né? Do gatinho. 100 V-Bucks. Tela de carregamento. Miaus Queteiros. Olha os estilos, então, na skin do gato. Aqui tem o gesto. Patas e garras. Deve ser um gesto, acho que só para a skin do gato, né? E aqui, então, tem o traje miaúsculo. Que apareceu no trailer, mano. Olha só que skin da hora. Uma skin épica, mano. Que eu comentei, né? Com vocês. Skin do gatinho. Deixa eu ver o estilo sombra. Olha que lindo. Não dá para girar o estilo sombra. Por que não? Aqui tem o espectro também. Muito lindo, mano. Meu Deus. Essa skin ficou muito da hora, velho. Gostei demais dessa skin. Meu Deus. Aqui tem a tela de carregamento. Níveis perdidos. Aqui tem outro envelopamento. Espião versus banana. 100 V-Bucks. Uma asa delta. Olha. Mano, que show. Gostei. Gostei dessa asa delta. Muito da hora também. Diferenciada, né? Tela de carregamento. Acolheita. Aqui, então, tem uma mochila. Mochila de aventura. Uma mochila bem da hora também, né? Com uns detalhes aí interessantes. Aqui tem o estandarte. Estandarte. Esse é o nome do estandarte. É estandarte. Aqui tem o gesto BB. Ah, esse gesto também é da hora. Eles colocaram uns gestos zoeiros aqui nesse passe, né? Aqui, então, tem o emoticon da sombra. Aqui tem uma picareta dupla. Lendárias lâminas das lendas. Manos. Manos, que picareta linda, velho. Que picareta linda. Deixa eu ver. Aqui tem mais V-Bucks. Rastro de fumaça. Bonbons. Que é, acho que, em comemoração, né? Dia dos namorados. Aqui tem a tela de carregamento. Águas perigosas. Uma asa delta. Expresso. Lhamicórnio. Ah, gostei dessa asa delta. Tem uma que é bem parecida. Foi lançada há um bom tempo atrás. Essa aqui é muito bonita também. Aqui tem o emoticon. Olha, olhe. Aqui tem mais 100 V-Bucks. Um outro estilo, né? Do agente embananado. Agora, do estilo das sombras. Aqui tem o spray. Árvore robusta. O envelopamento. Beleza, brim. Aqui, então, tem a skin da Sky. Deixa eu ver. Olha só que skin da hora. Ela é uma mulherzinha, né? Com uma toquinha, uma câmera fotográfica. Parece uma skin de menininha, tá ligado? Bem, digamos que, inocente. Vamos ver, então, o estilo das sombras aqui. Muito show, manos. Olhem só a camiseta dela, como é que ficou. Nesse degradê, né? Roxo, rosa. Que da hora. E o estilo espectro. É, um pouquinho mais feio. Um pouquinho mais feio, eu diria. Eu gostei muito desse estilo aqui. Mas a skin é também muito linda. Na categoria 80. Aqui na categoria 81, um império dourado. Uma tela de carregamento. Aqui tem outro gesto, cara ou coroa. Aí gira a moedinha. Ah, esse gesto é interessante, né? Então, o pessoal que pode fazer umas brincadeiras aí no jogo. Um gesto bem da hora. Aqui tem o spray toque de ouro, né? Que apareceu aí nos teasers. Aqui uma azadelta bombardeira banana. Então, azadelta da skin do banana. O rastro de fumaça flocada. Mais 100 V-Bucks. Aqui na categoria 87. A picareta de especialista. Uma picareta bem simples até. Aqui tem uma tela de carregamento com fronto de chefes. Olha só que show. Aqui então tem o estandarte. Estandarte. Eu acho que tá bugado, mano. Acho que todos os estandartes estão bugados. Ou estandarte não tem nome e eu nunca percebi isso. Bom, não sei. Aqui tem uma picareta rei dourado. Picareta que estão na skin da categoria 100, né? Eu suponho. Aqui tem a música ilimitado. É, uma música... Não consegui escutar direito, mas enfim. Uma música aí pra quem gosta, né? Aí de musiquinhas no lobby. Aqui tem o estandarte. Mais 100 V-Bucks. Aqui então tem a mochila com a adaga de ouro. Olha só a mochilinha do cara, ó. Interessante, hein? Esse facão aqui aparecendo. Aqui então tem outro estandarte. Aqui tem a visão dourada. Um emoticon, né? O envelopamento memória do Midas. Olha só que lindo, mano. Esse envelopamento dourado. Aqui tem outra dança, né? O gesto saltitante. Mano, tem muitas danças nesse passe. Acho que é o passe que mais teve danças. Sei lá. Aqui tem mais 100 V-Bucks. E por fim, na categoria 100, então, a skin do Midas, né? Confirmando a teoria que eu tinha comentado no canal sobre o rei do ouro, né? Se chamar Midas e tudo mais. Então a skin do ouro vai ser lançada na loja, né? Possivelmente. Vamos ver a skin... A versão das sombras dele, que é a versão dourada. E a versão espectro, também é dourada. Só que no caso muda o traje, né? Fica da cor branca e das sombras fica da cor preta. Mano, sendo bem sincero, eu gostei demais desse passe de batalha. Eu gostei dessas novidades que eles colocaram no passe, né? Tipo, esse lobby aqui do passe, vou dizer assim, mano. Olhem só que insano que ficou. Todas as skins aparecendo aqui, né? E tudo mais. E, mano, muito da hora. Eu achei o passe muito insano mesmo. E lembrando, mano, que se você for comprar o passe e você quiser me apoiar, além de você estar dando uma força gigante pro canal de verdade, você também vai poder participar de um sorteio de 20 mil V-Bucks, ok? Então, mano, aproveitem essa temporada. Chegou com muitas novidades. E, é claro, hoje vão ter mais vídeos aqui no canal. Então, já deixe embaixo nos comentários se você gostou desse passe de batalha ou não. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui! E eu fui!